A CIDADE NO BRASIL Posso guiar você ao longo do processo. Eu acho. Eu espero. Tá legal? Vamos lá. Precisamos desligar a energia manualmente. Quando eu digo precisamos, quero dizer você. Não é uma tarefa muito intuitiva, mas confie em mim. Tá legal? Vamos lá. Precisamos desligar a energia manualmente. Quando eu digo precisamos, quero dizer você. Não é uma tarefa muito intuitiva, mas confie em mim. Bora dominar a cidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Desliga o interruptor, eu juro, é só isso. Beleza, desligamos a energia. Agora você pode mexer no transformador sem virar torrada. Lamento, Rhodes, mas preciso comandar esta missão. Antes de perdermos a conexão com as câmeras, identifiquei os corpos naquele local. São agentes da Division. Agente, suas outras missões vão esperar até descobrirmos o que aconteceu. Típica federal de merda. Tem uma delegacia aqui perto. Vou mandar o endereço. Eles devem ter imagens das câmeras do metrô. Tenha cuidado. Com todos esses tiros chamando a atenção dos Rikers, vai ter muita gente de olho em você. Eles não vão desperdiçar um alvo tão valioso assim. Gostou do meu estilo, gata? Gostou do meu estilo, gata? Atenção! Recarregando! É o fim da linha! Toma cuidado com a sua arma! O porquinho está indo para a parte! Atenção! Pode dispararem! Corre carregando! Você não tem chance! Cuidado, não empresta nada! Não vai se preocupar com o lugar! Ele já era! Atenção! Aviso! Inimigos adicionais detectados! Quem sabe lutar? Cuidado! É o fim da linha! Arrebenta a mão! Pode ser por merecer! Recarregando! Me protege! Não desiste! Eles vão ter que dar as caras! Parou de se esconder! Deve ter que dar as caras! Ei! Não é pra ter nenhum forno aqui! Não é pra ter nenhum forno aqui! Ei! 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 Não é pra ter nenhum forno aqui! Tá bom. Vou procurar aqueles agentes nas gravações. Pode continuar a recuperar a energia. Ela já te liberou? Por que não que meu trabalho seja importante? O que precisamos para religar tudo isso é uma caixa de fusíveis que funcione. Warren Gate é o nome da companhia elétrica. Eles mandaram uma equipe para fazer alguns reparos, mas a equipe nunca chegou. Ou seja, nunca existiram. Ou seja, essas peças, incluindo a caixa, ainda estão na van. Eu sei mais ou menos a localização. Se você estiver disponível. Atenção! O acesso sem equipamento de proteção patogênica do nível 3 é escritamente proibido. O acesso sem equipamento de proteção patogênica do nível 3 é escritamente proibido. Vem, viva! Não, você tá com barata! Vai fugir! Ele tá bem tirando! Caralho, tu consigo me mexer? Cuidado! Vou ganhar o quê? Contaminação em andamento a partir deste ponto. Acesse o descanso. Os invasores serão levados a juízo. Você não vai durar muito! Você não vai durar muito! Ah! Vamos, vamos! Vai! Vai logo, porra! Vai! F SSC COMPLEX. Opa! Ah! 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 Levantou isso direito, né? Pode dar um jeito nas costas aí e nem adianta pedir licença médica pra mim. Você precisa ligar a caixa de fusíveis ao transformador. Eu te indico o ponto exato. Se tivermos sorte e tudo funcionar, a Times Square vai voltar a ficar acesa como se estivesse cheia de turistas de novo. Você está indo, eu estou voltando. Não estou nem me fornecendo. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Daí, fora. Eu sei que você pode fazer o que vai fazer. Não dá pra isso. Eu não quero ele. Eu vou transformar alguém. De chocolate. Eu não vou botar pra fora. Eu vou pagar você. Ai, merda! Ai, merda! F***, eu sou feliz! F***! Os golpicos atacaram ele! Vai ser fácil! Toma! Falsa! Vai ser eles pararem! Vou recarregando! Pro chão! Vou botar pra fuder! Ele tá sendo pescocego ali! Você não tem nem chave! Pega leve! Uhul! Aí! Você não vai curar nada! Pega leve! E aí! Tão problema aqui! Tá tudo confusando ali! Essa porta é perigosa! Um pôr filho tá aí! Vou botar alguém! Vai alguma coisa! Um... ...crevo! Uma robótica! Não vai pra ninguém escapar! Vou cortar alguém. Você não é o primeiro porco, seu cara. Granada! Vai ser um prazer te matar. Não pegue a leve comigo. Fizer de novo, sai da água. Fizer de novo, sai da água. Merda! Ele morreu! Infelizmente, não dá pra apertar e sair correndo. Você tem que esperar um segundo pra garantir que vai tudo ligar direitinho. Lamento. É uma posição exposta. Os Rikers não são burros. Vão vir atrás de você. E depois do que você fez quando entrou, eles vão caçar sua cabeça. Inimigos detectados. Inimigos adicionais detectados. Inimigos, não dá para tentar. O cigarrinho está indo à base. Inimigos, não dá para parar. Não dá para parar. Ah, não dá para parar. Agora, porcão. Não dá para pensar. Tá com vontade de morrer, porcão? Inimigos adicionais detectados. 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 Inimigos adicionais detectados.